Música Termina nesta sexta-feira o prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda à Pessoa Jurídica 2013. A expectativa da Receita Federal do Brasil é que neste ano sejam entregues mais de 1 milhão e 500 mil declarações. Quem perder o prazo vai pagar multa, assim como quem omitir ou prestar informações incorretas. Estão dispensadas de fazer a declaração micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional, que é o sistema simplificado de recolhimento de tributos. Para fazer a declaração, antes é preciso baixar o programa disponível no site da Receita Federal do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música